Vamos resolver alguns problemas relacionados com crescimento e decaimento exponencial. Este é o nosso primeiro problema. Suponho que uma substância radioactiva tem decaimento a uma razão de 3,5% por hora. Que percentagem da substância sobra após 6 horas? Vamos fazer uma pequena tabela aqui, só para imaginarmos o que se passa. Depois vamos tentar arranjar uma fórmula para apurar quanto sobra ao cabo de n horas. Aqui colocamos as horas que passaram. E aqui a percentagem que sobra. Percentagem que sobra. Após 0 horas, que percentagem sobra? Ainda não começou o decaimento, portanto temos 100%. Ao cabo de uma hora, o que acontece? O decaimento acontece a uma razão de 3,5% por hora. 3,5% desapareceram. Ou, podemos ver de outra forma, sobra 0,965 do que havia. Lembrem-se, se retirarmos 3,5% de 1, ou se pegarmos em 100% e subtrairmos 3,5%, é isto que perdemos numa hora, é igual a 96,5%. Cada hora que passa, ficamos com 96,5% de substância relativamente à hora anterior. Na primeira hora, teremos 96,5% relativamente à hora 0, ou seja, 0,965 vezes 100, que corresponde à hora 0. O que acontece na segunda hora? Ficaremos com 96,5% relativamente à hora anterior. Teremos perdido 3,5%, o que equivale a dizer que teremos 96,5% da hora anterior. Então ficará 0,965 vezes isto, vezes 0,965 vezes 100. Acho que já perceberam como é que isto funciona. Na primeira hora, temos 0,965 elevado a 1 vezes 100. Na hora 0, temos 0,965 elevado a 0. Não o vemos, mas está cá, vezes 100. Na segunda hora, 0,965 elevado a 2 vezes 100. Assim, generalizando, na hora N, vou fazer isto numa cor que sobressaia, 0,965 elevado a N vezes 100. Será o que resta da matéria radioactiva. E, frequentemente, verão isto representado assim. A quantidade inicial vezes a taxa que representa a percentagem que sobra, 0,965 elevado a N. Isto é o que nos sobra, ao fim de N horas. E agora já podem responder à pergunta. Após 6 horas, quanto nos restará? Teremos 100 vezes 0,965 elevado a 6. Podemos usar uma calculadora para apurar este valor. Usemos, então, a nossa fiável calculadora. Temos 100 vezes 0,965 elevado a 6, que é igual a 80,75. Estamos a falar em percentagens. Teremos, então, 80,75% da substância original. 80,75%. Vamos resolver outro problema destes. O que temos aqui? Nádia é dona de uma cadeia de restaurantes, de fast food, que tinha em operação 200 restaurantes em 1999. Se a razão de crescimento for de 8% ao ano, quantos restaurantes terá a cadeia em 2007? Pensemos da mesma forma. Em 1999... Aqui vamos colocar os anos após 1999. E aqui o número de lojas. O número de lojas da cadeia de fast food de Nádia. Em 1999, passaram zero anos após 1999. E ela tem 200 restaurantes. Em 2000, um ano após 1999, quantos restaurantes terá? Cresce a uma razão de 8% ao ano. Portanto, terá todos os restaurantes que tinha antes, mais 8% do número de restaurantes que tinha. Ou seja, 1,08 vezes o número de restaurantes que tinha antes. Como podem ver, a taxa de crescimento aqui é 1,08. Se o crescimento é de 8%, é o mesmo que multiplicar por 1,08. Vou clarificar. 200 mais 0,08 vezes 200, será o mesmo que 1 vezes 200 mais 0,08 vezes 200. Ou seja, 1,08 vezes 200. E em 2001? Em 2001, terão passado os dois anos após 1999. Então, o crescimento será de 8% em relação a este número. Portanto, vamos multiplicar 1,08 por aquele número. Vezes 1,08 vezes 200. Já devem ter percebido como isto funciona. N anos após 1999 será 1,08. Vou escrever de outra maneira. Será 200 vezes 1,08 elevado a N. Após 2 anos, será 1,08 ao quadrado. Após 1 ano, 1,08 elevado a 1. Após 0 anos, será o mesmo que 1 vezes 200, que é equivalente a 1,08 elevado a 0. A pergunta é, quantos restaurantes terá a cadeia em 2007? 2007 é 8 anos após 1999. Então, N será igual a 8. Então, vamos substituir. Se N é igual a 8, a resposta à pergunta será 200 vezes 1,08 elevado a 8. Vamos buscar uma calculadora e calcular este valor. Queremos saber quanto é 200 vezes 1,08 elevado a 8. A cadeia terá 370 restaurantes. E estará prestes a abrir mais. Terá, então, se arredondarmos, 370 restaurantes. Um crescimento de 8% pode não parecer muito rápido ou entusiasmante, mas em menos de uma década, em apenas 8 anos, a cadeia teria passado de 200 restaurantes a 370. Em 8 anos, o efeito acumulado de um crescimento de 8% acaba por se revelar bastante significativo. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.